E agora vamos com Karina Manarim, que hoje está ao vivo com a gente aqui em Florianópolis no estúdio para trazer as últimas da política. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia, Márcia. Bom dia a todos os que nos acompanham hoje aqui em Florianópolis. Uma coisa boa ter você aqui. E eu gosto muito de estar aqui. Muito obrigada. Eu por isso estava aqui sempre. Muito obrigada. Olha só, reta final do processo eleitoral e a classe empresarial dizendo a que veio, né? Isso, olha. Sem citar nenhum candidato, o COFEM, que é o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, se manifestou nessa terça-feira, ontem, em relação ao segundo turno das eleições. Na nota, a entidade considera aí a importância de todos os cidadãos comparecerem às urnas, até mesmo quem já não precisa mais votar. E destaca também aqui, entre aspas, a necessidade de valorizar os objetivos nacionais previstos na Constituição, como liberdade, livre iniciativa e até garantia de propriedade privada. Em Criciúma, na semana passada, a Associação Empresarial também divulgou uma carta intitulada Princípios por um Brasil Melhor. E que cita a estabilidade democrática, reformas e a manutenção da reforma trabalhista. É a classe empresarial entrando aí, Márcia, nesse processo eleitoral, o segundo turno das eleições, muito disputado, principalmente em âmbito nacional. Aí, falando em âmbito nacional, o candidato Lula cancelou mesmo a agenda que teria aqui em Santa Catarina. Chegou a falar que viria hoje a Joinville, chegou a falar que viria amanhã a Florianópolis, mas no final não vem, né? No final não vem, pelo menos essa semana não vem. Ele alegou aí que tinha um problema de logística, já que ele estaria nesta semana em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Lula faria uma caminhada de dois quilômetros ao lado do candidato ao governo, Décio Lima, na cidade de Joinville, que é o maior colégio eleitoral do estado. Mesmo assim, a campanha de Lula foi representada aqui em Santa Catarina, com um ato ontem de estudantes da UFSC, que misturou aí reivindicações relativas aos cortes na educação, com gritos envolvendo o governo de Bolsonaro e o jingle da campanha de Lula. A movimentação começou cedo na UFSC, com o pessoal fazendo um arrastão, passando aí nos centros e convidando os alunos para participar desse ato que aconteceu no final da tarde no centro de Florianópolis, uma mobilização muito grande ontem no centro de Florianópolis, Márcia. Ainda falando sobre o candidato Lula, é importante a gente lembrar que aqui nós, do Grupo ND, defizemos o convite para entrevistas com os dois candidatos. Tivemos a entrevista já realizada com o candidato atual presidente, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e estamos aguardando ainda a resposta da assessoria do candidato Lula com relação à entrevista. Estávamos alinhavando até que a entrevista poderia acontecer hoje em Joinville ou amanhã aqui em Florianópolis, mas ainda não foi definido nada e a gente continua aguardando para o telespectador saber que a gente ouviu um lado e agora a gente está tentando ouvir o outro lado. Para fechar a sua participação hoje, novidade de novo na questão da prova de vida do INSS. Da prova de vida. Olha, essa questão da prova de vida, Márcia, tem mudanças aí que são positivas. Primeiro, que neste ano não haverá o bloqueio de pagamento para quem não fez essa prova de vida, porque era assim, não fez a prova, bloqueia o pagamento, a pessoa tem que comprovar, aquela burocracia toda. Então, neste ano, não haverá este bloqueio. E desde 2020, os segurados também podem fazer essa prova de vida por biometria facial, o que já começou a facilitar. Mas a partir de 2023, no ano que vem, a prova de vida será por cruzamento de dados. E esses dados podem vir de várias fontes, incluindo o comprovante de votação, carteira de vacinação e consultas no Sistema Único de Saúde. E olha, Márcia, nós recebemos tantas notícias de pessoas que sofrem ao precisar de um serviço assim, ou, como no caso da prova de vida, essas pessoas com dificuldade até de deslocamento, tinham que sair de casa, ir na instituição financeira, comprovar que está vivo, e ao governo cabe mesmo facilitar a vida do cidadão. Ainda mais com tanta tecnologia à disposição. Mudanças muito positivas, Márcia. É importantíssima essa novidade para fechar, e você, sexta-feira, traz mais novidades da política, e, claro, expectativa para o nosso debate de sábado, né? Sábado, debate aqui entre os candidatos ao governo, né? Jorginho Melo e Décio Lima. A partir das 13h20, 1h20 da tarde, com a mediação do jornalista Paulo Alceu. Manarita, espero na sexta. Estaremos aqui na sexta, não aqui no estúdio. Ah, já fiquei triste. Lá em Criciúma, ela mora em Criciúma, eu vou falar tanto que ela vai mudar de cidade. Obrigada, Manarinha, até a próxima.